Eu sou muito agradecido e honrado pelo privilégio de estar no parlatório conversando com gente tão qualificada e cumprimentar todos que são pessoas por que eu tenho um grande afeto, respeito e admiração. Nós nos encontramos em outros congressos, em outras oportunidades acadêmicas e a última dessas oportunidades foi em Boston, em 2016, em Harvard. Eu fui assistir a sua palestra encantadamente. O senhor eletrizou o público, a consistência do seu pensamento, a sua comunicabilidade facilitadíssima, é um comunicador nato. E percebo que na sua fala, no seu projeto de nação, há sempre fundamentos diretos de direito constitucional. Eu apreciei muito a sua introdução, suas ideias iniciais sobre o novo modelo econômico, sobre a nova governança política e, especialmente, a sua referência ao impacto internacional sobre o que ocorre no Brasil. Os políticos aqui no Brasil, em geral, não mencionam isso. É como se o Brasil fosse uma ilha. É uma honra poder falar com o senhor. O senhor acredita que é possível sentar todos esses concorrentes que estão se apresentando e fazer uma composição para realmente apresentar um projeto único para o Brasil? Da minha parte, general, eu estou absolutamente à disposição e tenho que procurar agir em coerência com essa minha disponibilidade. É sempre muito prazeroso te ouvir, porque você tem uma voz assim, com aquele ímpeto juvenil. Eu quero aqui dar o testemunho de que todas as vezes em que eu chamei o Ciro, o Ciro me chamou para posições democráticas, não houve questionamento de quem vai estar lá, de como é que vai ser. Qual é o mérito do assunto? Ministro Ciro, um prazer ter a oportunidade de conversar com o senhor, de poder dialogar e aferir a sua capacidade demonstrada ao longo de tantas respostas. A satisfação é estar participando dessa conversa tão extraordinária, tão iluminadora. E eu só posso ratificar tudo que o governador e o ministro Ciro Gomes falou sobre a seriedade fiscal e de planejamento do Ceará. O Ceará deixou de ser visto como um Estado pobre para ser visto como um Estado promissor e nós temos muito orgulho disso e a nossa gratidão por tudo que você fez. Assim como o ministro Arisbrito colocou, a sua condição de constitucionalista é um diferencial absoluto nessa corrida presidencial para 2022. Meus parabéns pelas suas palavras, Ciro, e pela visão estratégica. Eu, pessoalmente, pela vivência que temos como investimento no Ceará, temos o privilégio de conhecer a sua eficiência, competência e inteligência de condução dos problemas. Você tocou aí em temas que preocupam a todos nós e que precisam ser endereçados para que a gente realmente possa colocar o país, ou levar o país para realizar o seu potencial de desenvolvimento socioeconômico que ele realmente tem. Muito obrigado a você, Mário, a vocês todos que me deram a honra por considerarem esse nosso encontro, para mim, uma das coisas mais importantes que aconteceu.